Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, mais um dia na minha e na sua vida, Deus está dizendo para você, levante a cabeça, agradeça a Deus pelo dia de hoje, pelo ar que estamos respirando, pela roupa que estamos vestindo, pelo alimento que Deus está nos dando no dia de hoje, pelo trabalho, pela saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde mental, que Deus possa tocar no teu coração e fazer você olhar para a vida de uma outra maneira. Não faça nada sem a permissão de Deus, coloque todos os seus pedidos, todas as suas lutas no altar do Senhor e deixa ele guiar a sua vida. Você é especial para Deus, Deus te ama, Deus quer cuidar da tua mente, dos teus pensamentos, dos seus sentimentos, não olhe para trás, olhe para o dia de hoje e peça para Deus te proteger no dia de amanhã. Levante a cabeça, tire toda mágoa do coração, todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, afaste a depressão da sua vida. Não deixe que a depressão tome conta de sua cabeça, não deixe que a escuridão tome conta do seu olhar. Olhe para Deus e diga assim, Senhor Jesus, cuida da minha vida, cuida dos meus passos, cuida dos meus caminhos, esteja comigo, Senhor, onde quer que eu esteja, onde eu colocar as plantas dos meus pés. Me abençoa, me proteja, me guarde. Senhor Jesus, abençoe a minha vida, a minha saúde, abençoe, Senhor, todos os meus passos. Ó Deus, cuida, Senhor, para que o meu olhar seja um olhar espiritual. Ó Deus, cuida da minha boca, para que as palavras que possam sair da minha boca sejam palavras abençoadas. Ó Deus, cuida dos meus ouvidos, para que tudo que é lixo não entre nos meus ouvidos, seja lançado fora em nome de Jesus. Que eu seja, Senhor, um exemplo, onde quer que eu esteja, na minha casa, no local de trabalho, na rua, onde quer que eu esteja, que eu seja um exemplo para Ti. Ó meu Deus, cuida, Senhor, da minha casa, cuida da minha família, obrigado pelo alimento, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Ó Deus, que o dia de hoje possa ser um dia consagrado ao Senhor. Eu coloco, Senhor, as minhas mãos, neste momento, Senhor, no meu peito, em cima do meu coração, e eu peço a Ti, Jesus, Senhor Jesus, olha para a minha vida, olha para mim, Senhor, cuida de mim, Senhor. Ó Deus, cuida dos meus pensamentos. Ó Pai querido, não deixe, Senhor, que nenhum pensamento ruim entre na minha mente, Senhor. Limpa minha mente, limpa meu coração. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pela saúde. Obrigado por tudo, Senhor, por tudo. O Senhor tem um propósito na minha vida, Senhor. A minha vida pertence a Ti, Jesus. A minha alma pertence a Ti, Jesus. Deus, esteja comigo no dia de hoje, me guardando e me protegendo, Senhor. Ó Pai, vou orar o Pai nosso, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, me guiar e falar comigo, Senhor, durante todo o dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmão e irmã, compartilhe esta oração. Dê o seu like. Ajude este canal a crescer. Se inscreva-se em nosso canal, aperte inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. E venha fazer parte deste grande grupo de oração, que é o canal Orar Todo Dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no dia de hoje. Não se esqueça, Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Dê exemplos para Deus. Tenha comportamento de cristão. Tenha atitude de cristão. Viva como um cristão. Ó Pai querido, cuida, Senhor. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, fique na paz.